Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vou gravar um pouquinho pra você do nosso dia, eu espero que vocês gostem. Tenho que organizar a casa, né, como todos os dias, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, espero muito que vocês gostem. Mas antes eu quero mostrar pra vocês duas belezinhas que nós temos aqui em casa, pra complementar, pra completar um pouquinho mais a nossa família. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, pessoal! Já mostrei lá no Instagram pra vocês, ó, o chuvinha e o solzinho. As meninas ganharam as colapsitas. O chuvinha, ele é bem, assim, mansinho, o solzinho, aos poucos, né, a gente tá pegando ele. Aqui, ó, vou colocar a gaiola aqui fora um pouquinho. Mas na hora que eu terminar de organizar a casa, eu deixo a gaiola aberta pra eles ficarem um pouquinho mais livres. Tá aqui, ó, nossos bebezinhos. Né, amor? Então, pessoal, as colapsitas eu já tive quando eu tava grávida da Sara, eu tinha o lipe, e infelizmente entraram aqui em casa e levaram algumas coisas, inclusive ele. E eu fiquei muito triste. E desde então eu não peguei mais, porque eu tava até pra ganhar a Sara, enfim. E agora elas ganharam. E agora elas ganharam. E agora elas ganharam. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Amores, eu organizei a casa. Também já fiz o almoço aqui rapidinho. Fiz uma salada de repolho com tomate. Cozinham os ovos pra Clara, que ela é apaixonada. Tem feijãozinho aqui, ó. E aí, ó, fresquinho, fresquinho, frango e arrozinho fresquinho branquinho. Vou dar almoço pras meninas e já volto pra gente conversar. E aí Se inscreva. Gente, agora de sobremesa, ó, tô comendo um pudim que eu fiz ontem, foi domingo, aquele pudim básico, sabe, de leite condensado, ficou tão bom, tô comendo ele aqui agora pra terminar de limpar a cozinha e eu tô com bastante roupa pra lavar, porém não tem água. Então a água que tem é da caixa, então a gente não vai lavar, eu não vou lavar roupa porque senão acaba com a água da caixa, sabe, e a gente tá sem água porque não tá chovendo, né, então vou ver, se voltar a água até mais tarde eu vou lavar. Tô com bastante roupa pra lavar porque eu já tirei a roupa de cama, né, mas enquanto isso eu vou esperar, vou comer aqui meu pudim, terminar de limpar a cozinha. Fala oi. Fala oi pro titia. Oi, titia. Tudo bem? Tudo bem. Tá uma mocinha já, né? Eu tenho 5 anos agora. Sabia que a titia conhece você desde quando estava na barriga da mamãe? Sim. Vai lá então. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Amigas, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a minha horta Teve uma amiga aqui do canal que pediu pra ver Mas eu tô precisando mexer nela aqui agora Que agora chegou setembro, é a época que dá pra plantar bastante coisa Vou mostrar aqui pra vocês como que está Ó, aqui tá os pezinhos de couve Lembra que eu tinha plantado quiabo aqui? Duas mudinhas já brotou, ali tá brotando mais uma Então aqui é quiabo, aqui é vagem Tá assim, agora que chegou setembro As coisas vão começar a produzir mesmo Aqui é a beterraba, eu tinha beterraba aqui também Eu tirei pra plantar o coentro, plantei em outro lugar Aqui é o alface que a gente já tá comendo Esse branquinho aqui é cal, tá? Aqui eu coloquei cal E pra terra é bom Olha, tá assim A cebolinha, né, tá indo Aos pouquinhos ela vai engrossando, ó E elas tão meio assim porque hoje eu não molhei Igual eu falei pra vocês, a gente tá sem água Então provavelmente só no final do dia que eu vou conseguir regar aqui a horta E aqui tá meu pé de uva, gente Olha, isso aqui é um cachinho de uva, ó Olha o tamanzinho que ele começa Esse aqui é o pé de uva, ó E ele já começou já a produção, né? Ele estava dormindo no inverno, agora começou a brotação E tá assim, ó, a coisa mais linda do mundo E eu tô com bastante cachinhos já De uva aqui Esse pé aqui de mexeriquinha é da minha vizinha Ó, tá a coisa mais linda do mundo Em dezembro Mais tarde a janeiro A gente já vai ter Olha o que eu achei aqui, pessoal Vocês conseguem ver? A joveninha Olha que amor Oh, meu Deus A Sarah é apaixonada por joveninha Ó, pessoal, a joveninha Que amor, né? Ó, e aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui é um pezinho de É um cachinho de uva aqui, ó Ó, aqui é um cachinho de uva Ali atrás também Aqui, ó Que amor E as nossas galinhas estão aqui, pessoal Ó, tem o galuzel branco Essa aqui é a Natália A Alice A Tereza A Vilma E eu acho que essa aqui é a Filó Tá assim, né? Essa é de bebejinha, né, mamãe? Oi 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 Eu já comentei com vocês Que o meu sonho é morar Num sítio Numa chacra Mas enquanto a gente não pode Eu vou fazendo da minha casa Né, um pedacinho do céu Que eu sempre falo Então aqui Aqui a gente tem o hortinha Tem as galinhas Que foi a Sarah que pediu E agora As calopsitas As gatas E assim vamos levando Né, um pouquinho do nosso Dia a dia Amores, a cozinha Terminei de limpar aqui agora Passei um paninho no chão Então a cozinha já tá organizada Amor, eu estou editando aqui o vídeo Esqueci de finalizar esse vlog Pra vocês Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá, desse vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Segue lá no Instagram Arroba Daniela e dá Eu faço bastante coisas Durante o dia Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vlog Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau